Oi gente, na aula de hoje a gente vai continuar vendo o capítulo 6, a parte onde está falando sobre especiação. Especiação é a formação de novas espécies, mas antes da gente ver como acontece a especiação, vocês sabem o que é uma espécie? Então, o conceito de espécie é bem subjetivo até hoje em dia, existem vários conceitos para definir o que seria uma espécie e a gente vai ver hoje dois tipos, são os dois tipos principais dos conceitos, o conceito tipológico e o conceito biológico. No conceito tipológico, ele é um conceito mais filosófico, ele foi desenvolvido na época de Platão, então por isso é chamado de um pensamento platônico, onde Platão e seus súditos lá, seus seguidores foram, desenvolveram esse pensamento a partir de que indivíduos teriam o mesmo biotipo, que com o mesmo biotipo seriam da mesma espécie. Então, os indivíduos que mantêm propriedades essenciais fixadas, né? Então, mesmo que existam algumas variações entre eles, variações morfológicas, eles seriam da mesma espécie porque são todos parecidos, tá? Só que nesse conceito existem alguns problemas, algumas inequações, inadequações que não são, não é viável a aplicação desse conceito. Por exemplo, alguns indivíduos que são indistinguíveis não são capazes de se reproduzir entre si, como por exemplo aqui, ó, esses dois indivíduos aqui são, hoje em dia a gente sabe que são espécies diferentes, né? Aqui a gente tem a borboleta monarca e a borboleta vice-rei. Se vocês repararem, principalmente aqui, ó, elas têm uma diferença, né? Na asa, olha, vocês conseguem ver, se analisar bem, que tem uma diferença na asa. Aqui também, ó, as bolinhas, né? Aqui tem, aqui esse daqui não tem bolinhas, esse daqui tem bolinhas. Então, de uma primeira visão, a gente percebe, a gente parece que são a mesma espécie, né? Então, aí seria um mesmo tipo, né? Mas não são a mesma espécie porque elas não conseguem se reproduzir entre si, tá? Outro exemplo de problema também seria alguns indivíduos que são diferentes e conseguem se reproduzir. Por exemplo, aqui esses pássaros. A gente tem diferenças muito visíveis, né? Na coloração, na plumagem e são da mesma espécie, só que um é um macho e o outro é uma fêmea. Isso acontece muito em aves, né? E também não é aplicável esse conceito a micro-organismos, porque como eles são tão minúsculos, não dá pra... a gente não consegue ver essas diferenças morfológicas, né? Então, todos os micro-organismos seriam da mesma espécie. Não, não é só porque a gente não está vendo porque eles são de espécies iguais, né? E qual seria o conceito biológico? O conceito biológico diz que uma população natural que é capaz de cruzar entre si e gera descendentes férteis, né? É da mesma espécie. Mas essa também tem alguns problemas, né? Por exemplo, para constatar uma espécie por esse conceito é bem demorado. Por quê? Porque você precisa acompanhar o desenvolvimento da espécie. Você precisa acompanhar dois indivíduos que vão ter um cruzamento e se esse descendente também vai conseguir se reproduzir, tá? Para saber se ele é fértil. Então, um problema aí desse conceito biológico seria constatação demorada para saber se é uma espécie ou não. Outro problema é não ser aplicável em espécies fósseis, né? A gente não consegue acompanhar o desenvolvimento dos fósseis porque eles não existem mais, né? As espécies não existem mais. E também não pode ser aplicável em organismos de reprodução assexuada, porque eles não vão estar se reproduzindo com outro indivíduo para saber se a gente é seleção da mesma espécie. Para diferenciar esses conceitos, né? A gente tem uma... Hoje em dia a gente tem formas mais certas, né? De definir se os indivíduos são da mesma espécie ou não. Por exemplo, por biologia molecular. Pelo DNA, você vê pela proximidade de DNA se os indivíduos são da mesma espécie. Então, a gente hoje em dia tem vários recursos de descobrir quais são os indivíduos que são da mesma espécie ou não, mesmo tendo variações ali entre os indivíduos. Agora a gente vai ver os mecanismos de isolamento reprodutivo. Esses mecanismos é que vão definir a formação de novas espécies ou não. E esses mecanismos, eles podem ser de dois tipos, ou pré-zigóticos ou pós-zigóticos. O que isso seria? Os pré-zigóticos são os que ocorrem, são o isolamento que ocorre antes da fecundação, ou seja, o impedimento entre os indivíduos, né? Para o acasalamento. Então, por exemplo, se tem uma barreira geográfica entre duas populações, uma montanha, um rio, e essas duas populações não conseguem se encontrar. Isso é um mecanismo pré-zigótico, ou seja, os indivíduos nem se encontram para poder tentar a fecundação, tá? Então, isso impede o encontro, impede a fecundação, né? Isso funciona como um isolamento mecânico, tá? E também existem diferenças bioquímicas. Diferenças bioquímicas, por exemplo, as espécies têm período de cio em épocas variadas, né? Ou então, as espécies produzem feromônios diferentes. Então, bioquimicamente, as espécies não vão se atrair, tá? Isso também é um mecanismo de isolamento antes da fecundação. E o pós-zigótico é os mecanismos que ocorrem depois da fecundação. Mesmo que esses indivíduos consigam se encontrar e cruzar, pode ser que alguns mecanismos para isolar, né? Essas espécies funcionem também. Por exemplo, o zigoto, que é híbrido, o híbrido significa que são duas espécies diferentes, né? Então, um zigoto que foi formado a partir de duas espécies diferentes, ele pode ser que ele seja um adulto infértil, né? Como é no caso aqui dos ligres. Os ligres são animais, né? O cruzamento de leão com tigre. São duas espécies diferentes, que eles até conseguem formar um indivíduo viável, né? Mas esse indivíduo híbrido, ele é infértil, ou seja, ele não consegue dar descendentes. Então, aí no conceito biológico de espécie, eles não são da mesma espécie, tá? Ou também pode ser formado um zigoto inviável, ou seja, o DNA é tão incompatível que ele nem consegue se desenvolver, né? E não vem nem a nascer, ou então ele pode nascer com má formação. Bom, e a gente viu alguns conceitos para agora a gente entrar na parte da especiação, tá? Especiação, então, é a origem de novas espécies que ocorrem com o surgimento de mecanismos de isolamento reprodutivo. Ou seja, quando surgem esses isolamentos, né? Que a gente viu agora, é aí que vão surgir as novas espécies. E esse surgimento, esse surgimento de isolamento, ele pode ser principalmente de dois tipos, a alopatria e a simpatria. A especiação alopátrica, ela acontece pelo surgimento de barreira física, né? Uma barreira geográfica. Como a gente já até tinha visto, né? Uma população onde aconteceu o... onde na época de inundação, por exemplo, um rio cruzou entre no ambiente onde essa população estava. Isso isolando geograficamente dois lados, a população de dois lados, né? Então, a partir daquele ambiente que foi criado de cada lado, esses indivíduos foram se especializando, se adaptando e assim formando espécies diferentes. E mesmo que esse isolamento suma, né? Muito tempo depois, as duas espécies já foram especializadas de forma diferente e elas não conseguem mais intercruzar entre elas, tá? Outro exemplo também seria as espécies que são muito próximas entre os continentes, né? Porque a gente tinha um único continente onde as espécies conseguiam ter acesso, né? Por exemplo, aqui no Brasil e na África, né? Que eram continentes juntos, unidos. E a partir da deriva continental que eles foram se afastando, essas espécies que eram iguais, elas se desenvolveram em espécies diferentes. E a especiação simpátrica, não existe o isolamento geográfico nesse caso, né? A simpátrica normalmente são barreiras reprodutivas, tá? Basicamente por seleção sexual. Em um mesmo ambiente, sem ter um isolamento, né? Um grupo da população resolve se adaptar, ela se adapta mais a uma área ou em um outro grupo se adapta mais a outra área, mesmo não tendo um isolamento físico, né? Um isolamento geográfico. Mesmo elas podendo se conectar, elas preferem estar separadas, né? Existe uma separação aí por seleção, elas selecionam isso. E também existe por seleção sexual, onde as fêmeas podem estar escolhendo os machos que elas preferem. E isso pode levar também a formação de espécies diferentes, mesmo que seja no mesmo ambiente.